Música O vídeo de hoje é uma resenha e o produto que eu vou falar pra vocês hoje é a queratina líquida que eu comprei há pouco tempo e mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Que é essa aqui da Keramax, olha Ela, como eu falei pra vocês, ela é uma queratina líquida e você usa, você pega um desse produto e mistura com o creme de tratamento que você usa, né, pra fazer a hidratação pro seu cabelo E eu usei ela a primeira vez antes de ontem ou ontem, eu não me lembro, mas eu gostei muito do resultado e como vocês estão vendo, olha, esse foi o resultado final Música Eu não fiz nada no meu cabelo, nem beliz, nem sequei, nada, deixei secar naturalmente mesmo, certo? E o meu cabelo ficou super soltinho, ficou bem brilhoso, olha Ficou super macio também, bem fácil de desbaraçar e eu amei o resultado Eu indico muito pra vocês, quem ainda não conhece, eu também não conhecia, eu vi em alguns blogs que é muito bom você usar a queratina líquida no cabelo assim, uma vez por semana pra fazer um tratamento ou de 15, 15 dias Porque a queratina é muito importante pro cabelo, porque faz parte da estrutura do fio, então é muito bom assim, você meio, eu senti que eu meio que renovei o meu fio, ó Porque eu acho que ele conseguiu restaurar o meu fio assim, porque meu cabelo tava muito, 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 muito danificado E eu tô há muito tempo sem fazer chapinha e sem secar o cabelo, mais tempo ainda sem passar chapinha E meu cabelo ficou bem danificado, porque teve uma época que eu tava fazendo muita chapinha, muita chapinha E aí ele ficou bem quebrado, o fio mesmo ficou cheio de pontinhas assim, feio, sabe, o meu cabelo E eu tô tentando fazer uns tratamentos diferentes com ele Tô tentando usar produtos mais naturais agora E se vocês quiserem que eu grave algum vídeo mostrando como eu faço, vocês cliquem bastante no gostei, tá bom? Então, gente, eu gostei muito desse produto Eu acho que ele superou minhas expectativas E ele deixou meu cabelo muito soltinho Ele meio que potencializou o resultado da máscara que eu geralmente uso Eu procurei usar toda uma linha de tratamento da mesma marca E aí eu misturei esse olhinho com a máscara, como eu falei pra vocês Você tem que misturar bem e deixar agir por 15 minutos Como era a primeira vez que eu ia usar esse produto Eu preferi não arriscar e deixar agindo apenas por 10 minutos E foi esse o resultado, ó Meu cabelo ficou bem brilhoso, como eu disse Ficou bem macio, olha Eu amei, gente Ficou muito incrível o resultado Maravilhoso E eu usei bem pouquinho, como vocês estão vendo Tá como se eu não tivesse usado, olha E ela rende bastante, o que é muito bom Até agora eu só usei ela uma vez E eu amei o resultado, gente Se vocês já tiverem usado esse produto aqui Vocês comentem aqui embaixo e deixem a opinião de vocês Como foi o resultado de vocês também, tá? Pra quem quiser saber também, vem geleia real e creatina junto com a queratina E aí formou esse olhinho Que ele nem é muito líquido e nem é muito consistente, tá? Então eu acho que fica bem fácil a aplicação, olha Ele é um pouquinho amarelado Mas quase nada, olha Bem pouquinho amarelado E eu gostei muito, gente E fica a dica, tá? É super acessível esse produto Mas lógico que outras marcas vendem também Essa foi a que eu encontrei E eu fiquei muito feliz com o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje E da resenha Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o produto Vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!